Gosto bastante dessa partezinha de acústica, que nós vamos começar a ver, e é uma parte relativamente light. Acústica. Primeira coisa que tem que saber é que acústica estuda o som. Estuda os fenômenos relacionados ao som. Só que já que nós vamos estudar o som, tem que saber o que é som. Som é onda mecânica longitudinal, que banho, longitudinal, só que não basta ser onda mecânica longitudinal para ser som, tem que ser audível. Se não for audível, não é som. Se o ser humano não puder escutar, não é som. Então, o que a gente chama de som? Toda onda mecânica longitudinal audível, e para ser audível, tem que estar entre 20 Hz e 20.000 Hz. Tem acima de 20.000 Hz. Aí o cara não escuta, mas o cachorro escuta. Certo? Não, chama-se som. Então, som tem que estar entre 20 e 20.000 Hz. Sim, então foi Deus mesmo que criou isso, hein, professor? Para 19 Hz o cara não escutar? Não, 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 calma. Isso é mais, né, aproximadamente, em média, os seres humanos escutam entre 20 e 20.000. Não quer dizer que não possa ter um cara com um ouvido defeituoso que escute 15 Hz. Ou 8 Hz, sei lá, se o defeito for muito grande. Defeito, professor, é. Se o normal escutar entre 20 e 20.000 e o cara escuta 8 Hz, pode ser considerado um defeito, né, da normalidade. Ah, professor, eu tenho um amigo que escuta 22.000 Hz. Ah, legal, bacana. Tá, mas internacionalmente é entre 20 e 20.000. Ah, é, aí que tá. Frequência não tem nada a ver com decibel. É intensidade sonora que a gente... Na verdade é nível de intensidade sonora. Vamos chegar lá um pouquinho. Na próxima aula, de repente, a gente já fala disso. Aliás, certamente já vamos falar disso. Acima de 20.000? Claro, ultrassom, que muitos de nós já nos beneficiamos. Abaixo de 20? Infrassom. As aplicações de infrassom e ultrassom são as diversas. Infrassom tem aplicações médicas, né? O cara tá com um problema no ombro, aí o cara bota um aparelhinho de infrassom que vai fazer vibrar a pele do cara e com a vibração aumentar o fluxo sanguíneo e, portanto, a recuperação é mais rápida. Ultrassom, além de poder ver as tripas internamente da pessoa sem fazer aberturas, né? O que é incrível, imagina, antes o cara tava com problema no abdômen, tinha que abrir pra ver o que tinha no abdômen. Hoje não, né? Hoje tu bota lá, gasta 100 pilas, o cara faz ultrassom de abdômen total, diz como é que tá o teu pâncreas, teu fígado, tudo, né? Menos os órgãos poucos. O estômago e o pulmão não podem ser vistos pelo ultrassom, certo? O bebezinho, né? Sai em 3D o bebezinho. Na indústria, de suma importância, se tu vai botar um gasoduto pra funcionar, antes de fazer o gás passar pelo gasoduto, tu vai fazer o ultrassom nas soldas todas pra ver se não tem trinca na solda. Então tem muitas aplicações na indústria de ultrassom. O avião, né, quando ele pousa lá, a cada, sei lá, 100 horas de uso da turbina, um técnico vai lá e passa um ultrassom nas pás das turbinas pra ver se tem trinca, pra ver quando elas cresceram as pás, né, pra chegar a hora da substituição. E esse cara tem mais horas de treinamento do que o ultrassom do técnico que faz ultrassom em seres humanos. Então fazer ultrassom, às vezes, na indústria, exige um conhecimento maior do que fazer ultrassom em seres humanos. Olha que loucura. Mais horas de treinamento. Show de bola. Então até agora nada de mais. A acústica vai estudar som e já sei o que é som. Onda mecânica longitudinal audível. Cuidado, gente. Isso que eu acabei de falar, ó, é a altura do som. Cuidado, no dia a dia a gente fala altura como volume, como intensidade. Estou errado na física. Então se tu fala fisicamente pra alguém, ó, amigo, fala mais alto. O cara pode começar a falar assim, ó, assim tá bom? Tô falando super alto. É agudo. Alto na física significa agudo. Ó, amigo, fala mais baixo. Ó, assim tá bom pra ti? Assim tô falando bem baixo, que nem o Lula. O Lula fala super baixo. Isso é falar baixo. É falar grave. Certo? Então tu não vai precisar mudar a tua palavra com a galera do teu dia a dia. Né? Tu não vai precisar, por favor, mãe, abaixa a intensidade sonora do aparelho. Ela vai te mandar merda. Certo? Então assim, tu pode continuar falando som alto e som baixo com os amigos. Mas na física é um absurdo. Dentro da sala de aula, som mais intenso, som menos intenso. O que que é som alto? É o som fininho. Certo? Um A. Ó, som super alto. É realmente foi alto, pessoal. É, foi alto porque foi agudo, hein, gente. Beleza? E um apito de navio. É um som super baixo, mesmo que te deixe surdo. Certo? É um som super baixo. Cuidado. A altura do som é a frequência do som. E como a gente usa a altura do som como volume no dia a dia, a galera usa isso pra tentar pegar a galera no vestibular. Então a altura é a frequência. Som alto. É som agudo. Alta frequência. Som baixo. É o som do baixo, né, cara? Bom, 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 bom. Baixo. Som grave. Então o primeiro cuidado que tu tem que ter em acústica é isso, que eles vão tentar te confundir, vão tentar te enganar. Bom, olha só. Também é bacana saber que a onda sonora é uma onda de pressão. Quando eu faço o ar sacudir com as minhas cordas vocais, quando a corda vocal vibra, vai pra frente, ela espreme o ar. E como o ar é um gás, ele volta a se expandir e se espremer. Então se eu fosse representar uma onda sonora, eu representaria uma região de maior pressão, uma região de menor pressão, uma região de maior pressão e uma região de menor pressão. Tu tá vendo o que é o som? O som é uma loucura, cara. É difícil enxergar o som acontecendo, as vibrações ocorrendo. Ah, não, não, mas peraí, peraí. Crista, vale. Crista, vale. Ah, não, eu vou representar assim. Vou representar o som como uma corda, como uma onda na água. E a crista representa uma região de maior pressão. E o vale representa uma região de menor pressão. Então tu vê, o som não tem nada a ver com uma onda na água. Mas eu uso a mesma representação porque funciona essa representação, certo? Mas o som é uma onda de pressão. E o que é o comprimento de onda, professor? É a distância entre uma região comprimida e outra região comprimida. Esse é o nâmida, certo? O comprimento de onda. Beleza. Bom, professor, já que a altura é a frequência, o que é então o volume do som? Na verdade, isso chama-se de intensidade sonora. Isso aqui, intensidade sonora, não vai ser na primeira aula de acústica. Provavelmente deve ser na segunda. Mas eu já vou adiantar aqui então. Como é que eu meço a intensidade sonora do aparelho lá que está emitindo o som? Tu pega a potência que ele emitiu e divide pela área onde essa potência está distribuída. Não entendi, professor. Eu vou te explicar melhor então. Potência. Potência não, né, animal? Potência e área. Pensa comigo. Se tu está bem próximo do aparelho, está aqui o aparelho, aqui ó, não é uma cadeira, é uma caixa de som. Bom, 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 bom. Se tu está aqui próximo, ela está emitindo 100 watts RMS. 100 watts de verdade. A cada segundo ela espalha 100 joules de som em volta. É coisa pra caramba já, por incrível que pareça. Se tu estás aqui próximo, tu concorda que esses 100 watts que foram liberados pela caixa estão espalhados nessa esfera na qual eu estou, certo? As pessoas que estiverem na mesma distância do aparelho devem escutar a mesma intensidade. Compartam comigo, certo? Vamos supor que a caixa de som está virada pra cima, pra não estar virada pra ninguém, pra ninguém escutar mais intensamente. Tranquilo? Se eu me afasto um pouco da caixa de som, o que vai acontecer com a intensidade? Vai diminuir. Por que a potência do aparelho diminuiu? Não, ele continua liberando 100 watts, 100 joules por segundo. Só que agora eu estou numa esfera maior. Ou seja, esses 100 watts estão diluídos numa esfera maior. Esfera, professor, é, né? É uma bolha de pressão que se espalha aqui, é uma esfera. O som é uma onda tridimensional, né? Ela vai em todas as dimensões. E se o cara está lá longe, esses mesmos 100 watts já se espalharam numa esfera enorme. Por isso, quanto mais longe tu está do palco, menos intenso é o show pra ti. E também não é bom ficar ali do lado da caixa de som, né, cara? É óbvio que vai ter consequências com o aparelho auditivo. O cara bota o volume da caixa de som no limite do que seria aceitável pro ser humano. Se tu passou o show todo com a orelha na caixa de som, vai perder a capacidade auditiva naquele show já. Já vai ter um dano naquele show. Então, cada show que tu vai, tu fica com a orelha encostada na caixa de som, cada final de show tu está mais surdo do que no começo do show. E faz isso ao longo de 30 anos. Hã? Hã? 50 anos. Hã? Não escuta mais. Então não se esqueça, além do fone de ouvido, que pode danificar a tua orelha, o show que você tem que procurar ficar num lugar que não seja encostado na caixa de som, porque lá a intensidade é muito grande. O fone é tipo a... A... Exatamente. Por isso mesmo que ele é tão por isso que quando está aqui tu já não escuta direito, né? Certo? É... Porque ele foi feito com baixíssima potência. E pra poder dar uma intensidade razoável, tem que atoxar lá na orelha pra não ter uma diluição, uma área tão grande, né? É só basicamente a área do próprio tubo auditivo, né? Que ela fica diminuindo. Você tem que tocar bateria sem proteção, tá? Acho que pode chato. Cara, aí que tá, eu não tenho dados pra te falar. Não tenho dados pra te falar. Mas assim, eu tenho um amigo meu que toca bateria e, porra, é um... Aquilo faz um esporro, bicho. Né? Às vezes a gente não bota nem um microfone na bateria. A bateria do cara fica acústica e bota o resto na tomada lá pra amplificar. E mesmo assim, porra, parece que tá rolando uma rave na casa. Então assim, a sensação que eu tenho é que a bateria gera uma paulada bem grande. Mas eu não sei, precisaria me informar, né? A respeito de quantas pessoas já tiveram problema pra ver se realmente é algo a se preocupar. Certo? Às vezes, cara, eu mesmo percebo. Se depois de tocar bateria o teu ouvido tá... Não é um bom sinal. Mostra que deu algum curto-circuito ali que tava, né? Que tu exagerou nos teus sistemas auditivos ali. E aí é um sinal de que, de repente, vale a pena botar um protetor. A gente conhece vários músicos aí que estão tendo problema de audição, né? Certo? Músicos, cara, que são bem informados, que tem uma estrutura por trás. Não é um músico qualquer, né? Diz que o Flauzino tem problema. Diz que o cara daqueles famosos aí, os internacionais, o... Não, não. É o mais recente aí. Um desses caras aí que ele... Pô, esqueci um nome daquele sujeito. Mas ele também tá, um dos famosos aí de uma banda que eu lembro o nome, também tá surdo de um ouvido e passa problema com isso. E isso usando aparelhos, né? Bons e tudo. Imagina agora o cara tá lá no camelô, compra um fone qualquer, né? Que o Japinha fez, que o Chinezinho fez de qualquer maneira lá e a tocha. Ah, roto, brrr. E às vezes eu falo pros amigos meus, cara, esse barulho que tá saindo do teu fone, eu falo, amigo, vai ficar surdo? Eu já dou a letra pra ela. Param de ouvir, ó, só conseguem. Eu tenho um amigo que, tipo, ele é surdo de uma ouvida, mas ele tá quase muito sem desse pés, porque se você não for, não consegue ouvir. Isso, isso. Na verdade, via de regra, a surdez, ela ocorre para uma certa faixa de potência, né? Porque os teus pelinhos que absorvem essa vibração, né? Eles têm vários tamanhos, e pode ter danificado algum tamanho deles. Então, os menorezinhos ainda vão poder captar frequências maiores, frequências, né? Intensidades maiores. Isso pode acontecer, sim. O esposo da minha irmã também tem problema de audição no ouvido. Só que também, se tampar o outro e exagerar na intensidade, ele consegue escutar alguma coisa ainda. Galerinha, olha só. Intensidade sonora, como eu te disse, então, é pegar a potência e dividir pela área. A área onde essa potência está diluída. Portanto, quanto mais longe do aparelho, menor a intensidade. E se tu quiser colocar no lugar da potência a energia sobre tempo, a fórmula ficaria assim, ó. Então, energia dividida por tempo, área. Eu não gosto dessa fórmula, né? Porque, na verdade, eu peguei a fórmula da potência, energia sobre tempo, e substituí na outra. E essa tu ganha. Essa tu ganha. Essa não. Mas existem questões que tu consegue resolver usando essa fórmula. Na próxima aula, eu vou te mostrar algo absurdo, cara. Eu vou te lembrar que a intensidade sonora máxima audível pelo ser humano é 1 watt por metro quadrado, que equivale a um avião a jato decolando na tua orelha. O quê? 1 watt por metro quadrado? É, cara. 1 watt por metro quadrado é a grosseria com o que o aparelho aditivo. Certo? Aí, ver os aviões decolarem lá e ficarem assim, perto do avião. É bem doloroso. E a menor intensidade audível pelo ser humano é essa aqui, ó. 1 vezes 10 na menos 12 watt por metro quadrado. Quer ver? Ah, não, cara, não é possível. Escutou? Escutou? Lá atrás também? Ah, não é possível. Tu viu? Eu derrubei o giz de menos de um centímetro de altura. E tinha gente na frente do amigo, ó. Mesmo assim, essa mínima vibração do ar atravessou, a galera vibrou aqui para o dele e ele escutou. Porra, o aparelho aditivo humano é sensível pra caramba, hein, cara? Por isso que nós não vamos medir em intensidade disso, né? Intensidade sonora, e sim nível de intensidade sonora. Então, decibel que na próxima aula acontece. Muito obrigado pela atenção e até a próxima, galera. Tchau, galera. Tchau, tchau.